Eu sou do rock e não do pop Faço a estrada, levanto a pó Ando galope E não tenho dó Eu sou da mãe, incluso do pai Talvez seja por isso que eu sou Sou o blues, sei bem pra onde vou Eu sou do rock, não sou do pop Eu sou do rock Eu sou do rock Sou do rock, não sou do pop Arranco-te com os dentes essa carne Faz tudo parte Da minha arte Do triste fado De rosa ao peito De lucir no céu com diamantes Como era antes Um inaudo feito Eu sou do rock Não sou do pop Eu sou do rock É o som do rock Eu sou do rock Não sou do pop Eu sou do rock É o som do rock Eu sou do rock Não sou do pop Eu sou do rock É o som do rock O rock é sujo Não é direito A vida deixa-me de proveito Procuro o prazer Para não me perder Para me encontrar A procurar A forma correta de me mostrar Sem defraudar Os meus ideais Sou do rock Não sou do pop Sou do rock Eu sou do rock Sou do rock Eu sou do rock Sou do rock Eu sou do rock